Sejam todos muito bem-vindos, esse é o MaguCast e eu trago o resumo das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Meu nome é Anderson Magu, a gente vai rolar a vinheta e já volta! É isso aí, a gente vai começar agora com as notícias que esquentaram a internet durante essa semana e eu tenho uma notícia muito bacana pra você. Agora, no próximo dia 1º de fevereiro, eu vou fazer uma live muito especial chamada Secify. Secify 2024 é um evento 100% online, 100% gratuito e você pode participar se inscrevendo. Eu vou deixar até o link aqui do QR Code pra você entrar e se inscrever mais fácil. Se você não ganhou dinheiro em 2023, essa é uma boa oportunidade. Por que, Magu, que é uma boa oportunidade? Porque eu vou apresentar as principais tendências do mercado da segurança que podem te ajudar. São tendências, são estratégias que as empresas estão usando pra poder faturar alto e agora em 2024 tem muita coisa acontecendo. Aqui, por exemplo, no magucast.com.br, você tem aqui, ó, estratégias e tendências da segurança. É muito simples, entrou aqui, colocou o seu nome, colocou o seu e-mail, colocou o seu celular pra gente poder entrar em contato com você mais fácil, pra te mandar o link desse evento online e vai ser muito bacana dia 1º de fevereiro às 8 horas da noite. Magucast.com.br é só se inscrever aqui. Aqui tem algumas coisinhas também, uns detalhezinhos. Lembrando que o mercado da segurança eletrônica já está projetado para ter um crescimento agora. Esse ano vai ser o resultado de 2024 e o resultado de 2023. E a tendência agora que a gente espera é que ficou entre 18% e 19% de crescimento. No ano anterior, bateu 11 bilhões de reais. É muito dinheiro e você não vai querer deixar isso na mesa. Então é muito bacana, ó. Só clicar aqui, ó. Quero aproveitar, colocou o nome, e-mail e celular e já vai receber o link em breve pra poder participar, tá bom? Então aproveita e compartilha também com a galera que vai ser muito legal encontrar vocês durante esse evento online. Valeu! E olha que interessante. Tecnologias baseadas em inteligência artificial para combater o crime envolvendo principalmente, nesse caso aqui, motos com garupas. É o que apontou aqui uma matéria na revista Segurança Eletrônica. Pois é, a gente sabe que a inteligência artificial está cada vez mais em alta. E nesse caso aqui, a Irizit AB, que ela é líder global em tecnologia e vigilância, eles desenvolveram um algoritmo ali, um analítico de vídeo, que pode ajudar nessas empresas de monitoramento, segurança pública a prever crimes. Então como é que funciona isso aqui? Nessa matéria aqui publicada pela revista Segurança Eletrônica, ele traz um pouco do panorama dessa tecnologia. Lembrando que ela já foi empregada lá na Argentina, já está em uso. Vão começar agora a utilizar em Buenos Aires também, e a tendência, durante a América Latina toda, que eles apliquem essas soluções. Então basicamente, o sistema aqui de inteligência artificial, ele vai prever ali, analisando a imagem, vai relacionar aquele garupa ali com um assalto, um furto, roubo, portando uma arma de fogo, por exemplo, abordando pessoas na rua, entrando com a moto na contramão, tudo isso gera ocorrências no vídeo. Ele entende por meio de uma análise ali que aquilo é um comportamento anormal e manda um alerta para a central de monitoramento ou para um comando de operações, tá bom? Essa tecnologia é muito bacana envolvendo inteligência artificial, que é só a ponta do iceberg. 2024 agora aqui vai ser um ano incrível de inteligência artificial, portarias remotas, CFTV IP, tem muita coisa, muita coisa que a gente vai falar ainda esse ano, que tem muita tecnologia, então fica de olho. E por falar em tecnologia, olha que legal, no começo do ano sempre rola a CIES, que é uma feira voltada aos consumidores, relacionada à tecnologia lá em Las Vegas. É a maior feira do mundo relacionado a esse segmento bem específico. E olha que interessante, a Nice, nossa patrocinadora aqui no canal, nossa apoiadora já há bastante tempo, ela participou ali nos painéis falando sobre casos inteligentes, ambientes inteligentes, o smart home. Então foi muito legal, então a gente comentou sobre isso no último MagoCast. Só que o que a gente deixou agora para a cereja do bolo, para mostrar para vocês, é que esse controle deles, o Nice HR40, que é um controle remoto multifuncional, ele foi premiado durante esse evento aqui. foi muito legal, é mais um reconhecimento da Nice, como empresa líder no segmento de automações, casas inteligentes. Cara, eu fiquei muito feliz com essa notícia, vou até colocar aqui o videozinho para você dar uma olhada. E esse vídeo é sensacional, cara. Parece literalmente uma obra de arte esse controle. Lembrando que a Nice tem várias linhas, desde a parte de controle de acesso, as casas inteligentes, parte de reconhecimento facial, as tags, antenas tags ali para poder fazer a leitura dos carros entrando no condomínio, é muito legal. Então isso aqui é mais um reconhecimento da Nice, como empresa líder no mercado, pioneira em diversos segmentos, e com grande representatividade aqui no Brasil. Sensacional, né? Então se você gostou, já sabe, entra lá no site da Nice, no nice.com.br e no Instagram, que é o Nice Brasil Oficial. E aqui você vai acompanhar tudo que a Nice tem para poder oferecer para você. Curtiu? Então não esquece, segue eles lá. E olha que notícia louca, às vezes você toma ali uma cervejinha, um negocinho, já fica com a cabeça doendo. Você pode estar sendo vítima de falsificação de bebidas. Pois é, isso foi o que apontou aqui a Polícia Civil do Estado de São Paulo, inclusive nesse vídeo muito bacana que eles publicaram nas redes sociais, mostrando que eles aprenderam, né, o segundo departamento de polícia, o DECAP, eles aprenderam 31 pessoas envolvidas em falsificação. Tinha rótulos de tudo quanto é cerveja ali, tampinha, garrafa, enfim, era praticamente uma fábrica artesanal de falsificação de bebidas. Então tome muito cuidado. Eu sei que às vezes é difícil a gente escolher algum lugar para tomar aquela cervejinha, aquele repel, mas tome muito cuidado que várias pessoas foram presas e a polícia está trabalhando para combater esse tipo de crime. Então parabéns à Polícia Civil do Estado de São Paulo e, claro, todas as polícias do Brasil que vêm trabalhando duro e arduamente para poder combater a criminalidade. Governo Lula aprova lei que criminaliza bullying em jogos online. Pois é, a gente já viu alguns casos de crimes sendo cometidos nas redes sociais e no metaverso, por exemplo, e agora de fato existe uma lei que prevê crime para pessoas que, de dois a quatro anos, para pessoas que praticarem bullying no segmento virtual também. Então essa matéria que é apontada pelo Terra foi muito interessante. Então no último dia 15 o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma lei que enquadra bullying e cyberbullying como crimes dentro do Código Penal. Pois é, então se você não quer ser preso, tome muito cuidado. Afinal de contas, internet, ao contrário do que muita gente pensa, não é terra sem lei. Então se você praticar um crime na internet, sim, você pode ser responsabilizado. Então tome muito cuidado com as pessoas que você frente, porque hoje em dia as pessoas costumam entrar na internet, comentam alguma coisa, já vem um monte de gente ofendendo, sem nem avaliar o que está sendo falado. Então tome muito cuidado, mais uma lei aqui para poder proibir e coibir esse tipo de atitude que, claro, não é legal para ninguém. Já pensou que você montou um projeto muito bacana e, de fato, executou lá no seu cliente? Equipamentos de última geração, tudo bonitinho. Foi embora, no dia seguinte voltou e estava quebrado lá, bem na entrada do condomínio ou a parte ali na entrada de um shopping, por exemplo, putz, que prejuízo, né? Mas isso poderia ter sido evitado se você tivesse utilizado os produtos da Alianza Catracas. Sim, os protetores de reconhecimento facial, protetores digital, os totens slim, mini torniquetes, torniquetes de vidro, torniquetes de vidro curvo, reto, enfim, tem uma linha gigante de produtos que a Alianza Catracas pode fazer para você, além dos produtos que ela faz personalizado. Então, é o seguinte, você entra lá no site, no alianzacatracas.com.br e confere ali o passo a passo para você poder fazer um projeto personalizado, que eles têm uma linha fantástica lá de engenharia e desenvolvimento, né? E até de usinagem de algumas peças para poder te ajudar. E aqui no Instagram deles, olha que interessante, tem vários produtos de pessoas, né? Outros empreendedores, assim como você, outras empresas do segmento de segurança eletrônica, aplicando essa solução, como a catraca aqui que as pessoas vêm passando. Olha que legal essa catraca, né? O torniquete, outros modelos, inclusive até no Morumbi, no estágio do Morumbi do São Paulo, aqui na cidade de São Paulo, tem a catraca da Alianza, os torniquetes, enfim, muita coisa bacana. Inclusive, eles estão convidando você para o dia 28 de fevereiro, às 8 horas, lá em Porto Alegre, para poder participar do Arena Segurança Eletrônica. Então, se você quer conhecer mais os produtos da Alianza, você que for de Porto Alegre, entra lá no site, no revistasegurancaeletronica.com.br e se inscreva nesse evento que vai ser muito legal. E, claro, vai ter a participação da Alianza. É legal se você estiver lá em Porto Alegre para conhecer pessoalmente. De qualquer forma, você pode vir aqui no Instagram deles e acompanhar aqui. Tanto pelos Stories e aqui no Feed. E tem muita coisa bacana e eu tenho certeza que você vai gostar. Então, é o seguinte, alianzacatracas.com.br e aqui no Instagram, no arroba alianzacatracas. E olha que interessante isso. A gente vem falando muito sobre inteligência artificial, regulamentação da internet, como essa prática aqui vai afetar também o andamento da tecnologia, não só no mundo, como principalmente aqui no Brasil. E olha aqui, o Rodrigo Pacheco, o presidente do Senado aqui do Brasil, ele diz que o Senado deve votar até abril a regulamentação da inteligência artificial. Pois é, o presidente da casa, ele já apresentou um projeto ali. Então, estão tramitando ainda, vendo como é que vai ser os ajustes. E existe uma comissão destinada a fazer avaliação, mas tem muita coisa ainda que vai acontecer. Principalmente porque devem haver umas consultas públicas ainda. Especialistas na área devem ser consultados para opinar. Porque a gente sabe que o parlamentar não necessariamente tem condições técnicas de avaliar se aquele projeto funciona ou não, se aquele projeto de lei, o quanto ele vai afetar o crescimento da tecnologia e da indústria. Inclusive, uma das preocupações deles aqui, do Pacheco e de toda a parte do Senado, dos parlamentares, é porque esse ano vai ter eleições municipais. E pode acontecer várias coisas envolvendo inteligência artificial, como, por exemplo, as deepfakes. Então, o grande Mendes até comenta nessa matéria aqui, que foi relacionado, por exemplo, lá na Argentina, que houveram várias fake news, deepfakes, utilizando fotos, vídeos, voz, da própria pessoa ali, montagem, né? Por inteligência artificial, para poder criar todo aquele alvoroço e prejudicar o candidato. Então, para evitar isso, eles já estão pensando em poder coibir algumas práticas e limitar e regulamentar o que pode e o que não pode. Eu acho bem interessante, inclusive, porque a tia do WhatsApp, o tiozão lá, vai pegar aquele negócio, uma fake news, e vai sair compartilhando para todo mundo. A gente sabe que isso acontece muito. Então, é melhor evitar lá na fonte e essas práticas podem ser muito prejudiciais, principalmente para a democracia, para o processo democrático de eleição como um todo. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a inteligência artificial está arrebentando. Pois é, olha que loucura isso. Rosto de suspeito criado com DNA é usado em software de reconhecimento facial. Pois é, cara, sensacional isso, né? Eles pegaram um crime que aconteceu há muitos anos atrás, um DNA lá da cena do crime, criaram um perfil de uma pessoa ali, então conseguiram criar um reconhecimento facial, uma face, na verdade, em 3D, da pessoa, ou da possível pessoa baseada no DNA, e depois, infringindo algumas regras, aliás, da própria empresa que desenvolveu o software de reconhecimento facial, pegaram aquela foto e jogaram no software para ver se encontrava ela na rede. Muito louco isso, né? Então, essa matéria aqui do olhar digital foi bem interessante, o Detetives tenta utilizar reconhecimento facial em rosto, algoritmicamente gerado a partir do DNA para resolver um caso antigo. Então, aqui eles contam um pouco mais, foi um crime que aconteceu em 1990, uma moça que foi ceifada a vida dela, e eles acabaram fazendo todo esse processo aqui, que inclusive, eles apontam como preocupações éticas nesse caso, porque a própria empresa que criou o rosto em 3D, e a outra relacionada às buscas de reconhecimento facial, não conversaram entre si, e aí utilizaram ali de uma maneira meio que escondida, infringindo vários tipos de códigos de ética e tudo mais para poder fazer a busca disso. A principal preocupação das entidades que lutam para combater esse tipo de atitude é que pode gerar um monte de problemas de imagem falsa, ou pessoas equivocadas sendo presas. Então, de fato, é uma preocupação. Então, tem que tomar muito cuidado o quanto, de fato, esse DNA aqui conseguiu criar um rosto verdadeiro, e esse rosto verdadeiro num sistema vai apontar para uma pessoa específica. Loucura isso, né? Já sei, você está no ambiente tudo bagunçado e precisa de mais organização, calma que eu tenho uma solução. Presto Organiza, sistemas de organizadores com bancadas, como essas bancadas robustas aqui, armários, armários de canto, as bancadas um pouco menores, painéis de ferramenta, painéis aéreos de ferramentas elétricas, enfim, tem uma linha gigante. Então, se você vier aqui no site deles, no prestoorganiza.com.br, você vai ver a linha fantástica que eles têm para oferecer. Tem desde as bolsas, os modulares, as linhas de armários, e é muito legal. Então, essa parte aqui, você tem mais um pouco mais a empresa, onde encontrar os produtos da Presto. Então, por exemplo, você pode ir lá no site da ccpvirtual.com.br e adquirir os produtos deles também. Só digitar ali, Presto, que vai aparecer um monte de coisa. Ou pode vir aqui no site para poder primeiro conhecer a linha completa. Então, presto.com.br e lá no Instagram, arroba Presto Organiza. Presto, nada fora do lugar. E eu achei essa notícia fantástica. São Paulo concluiu a primeira fase da usina solar flutuante no país. Pois é, é uma usina solar, várias placas fotovoltaicas que foram espalhadas ali na Represa Billings aqui em São Paulo. Então, para você ter ideia, essas placas que foram instaladas lá, a quantidade de energia produzida pode abastecer até 4 mil casas. Claro, você pode estar até pensando que 4 mil casas para o tamanho de São Paulo não é tanta coisa. mas, pensando a longo prazo, isso pode gerar uma economia de energia e uma sustentabilidade muito grande. É, inclusive, o que foi apontado pelo governador Tarcísio nessa cerimônia que incluiu a presença do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, o governador Tarcísio e diversas autoridades. Inclusive, a expectativa é que esse projeto vá se expandindo com outras placas solares. Enfim, ali fica tomando sol o dia inteiro, então acaba aproveitando. a gente está no momento falando sobre muito ESG, práticas sustentáveis, tudo mais. Então, isso aqui veio muito a calhar, inclusive pelo investimento de 30 milhões. Tem um outro parlamentar que já cogitou a possibilidade de ônibus elétricos serem abastecidos ou serem carregados ali naquela parte ali dessa usina que está sendo montada nessa região. então é mais um processo de sustentabilidade para São Paulo. Achei fantástico isso. E aí, curtiu? Então não esquece, deixa o like aqui, clica para se inscrever no canal e ative o badulac. Pois é, toda semana a gente traz o resumo das principais notícias do mercado da segurança e tecnologia. Esse programa é um oferecimento da Nice, da Alianza, da Presto e claro, tem o apoio da Stock Soluções. Meu nome é Anderson Magu, rolo compressor para cima deles e tchau! Valeu! E aí,